A partir do ano que vem, os municípios terão 5 milhões de reais para desenvolver ações de promoção turística internacional. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o assessor da presidência da Embratura e tem mais detalhes sobre a distribuição dos recursos. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Para receber os recursos, é preciso ser selecionado por meio de edital, que será publicado no dia 10 de fevereiro. Quem explica para a gente os critérios para participar é Walter Ferreira, assessor da presidência da Embratur. Que requisitos os municípios precisam atender para poder concorrer a esse edital? Os requisitos devem ser o mesmo da verba descentralizada para os estados e para o Distrito Federal, que a Embratur já vem executando desde 2004 de forma exitosa. Os critérios é que os municípios estejam elencados no Programa de Excelência e Competitividade do Ministério de Turismo, que selecionou os 65 principais destinos indutores do turismo no Brasil. E como que eles podem participar? O edital dará todos os critérios. A estratégia é que os municípios participem do esforço da Embratur de promover a imagem do turismo brasileiro no mercado internacional, que tem os seus critérios e requisitos elencados no Plano Aquarela. Em quanto tempo depois desse processo de seleção do edital esses recursos vão estar disponíveis? A ideia é que o edital, a apresentação das propostas dure entre 30 a 60 dias e que a gente faça a análise em 30 dias, de forma que a gente libere os recursos ainda no primeiro semestre de 2012. Que ações de promoção de turismo podem ser desenvolvidas com esses recursos? Alguns exemplos. Formação de banco de imagens, formação de press trips, visitas e caravanas guiadas de operadores para conhecer os destinos brasileiros, campanhas publicitários e material promocional. Muito obrigada pela entrevista. Os municípios podem ter mais informações no site da Embratur.